E o Museu Osido Albano preserva boa parte da história de Picos através de documentos, fotos, peças antigas. O prédio localizado no centro de Picos pode ser visitado e serve como importante ponto para passeios escolares, onde crianças e adultos podem desfrutar de um momento de conhecimento e uma viagem que os leva para uma Picos do passado. Um dia no museu é inesquecível, não é mesmo? Esses mini queridos se encantaram com o acervo do Museu Osido Albano no centro de Picos. Duas turmas do terceiro ano do ensino fundamental da Escola Celeste Martins de Deus, no bairro Canto da Várzea, visitaram a instituição histórica. Esse pequeno não escondeu o entusiasmo e disse que amou o passeio. Primeira vez aqui, achei muito incrível, gostei muito dos quadros antigos, também das fotos dos santos, também, e das coisas dos peixes também. Eu gostei de tudo, primeiras experiências aqui no museu. Está aprovado o passeio aqui no museu? Sim, aprovadíssimo. 48 alunos dessa escola estão conhecendo o museu pela primeira vez. Aqui eles visitaram exposições que vão desde a arqueologia até a arte sacra. Para os educadores, esse momento é de grande importância para discutir o passado da cidade, ao mesmo tempo que eles veem de perto os assuntos que aprendem em sala de aula. E aí a Maria de Socorro Maceira assumiu. Então o Picos teve um prefeito mulher por um mês e meio. Essa professora de história explicou que as crianças são ensinadas a valorizar os patrimônios. Porque as crianças, desde cedo, elas têm que aprender a valorizar esse patrimônio imaterial e também o imaterial brasileiro, né? Então é importante para eles entenderem a história da cidade, entenderem os valores, entenderem esse patrimônio do que a gente tem aqui em Picos, do que a gente pode contar da história da cidade. O que eles estão sentindo e achando? Ah, eles estão amando, estão perguntando muito. Principalmente o que fala aqui sobre Picos. A sala de arqueologia foi o que eles mais gostaram, assim, de poder mexer, poder ver o trabalho do arqueólogo, enfim. E a Juar Sacra também, eles gostaram bastante. Entender o contexto em que se vive é fundamental. Afinal, para construir o futuro é preciso desbravar o que já passou. Diante dessa contribuição pedagógica, a expectativa é que os baixinhos sejam multiplicadores dos conhecimentos adquiridos. A nossa escola sempre tem essa preocupação de fazer visitas das quais a gente possa ter acesso, que eles estudam e a gente vai para que eles possam aumentar o conhecimento. Sempre trazemos os nossos alunos. Essa não é a primeira turma que vem ao Museu de Picos. No ano passado nós já tivemos com outras turmas também. Além do museu, nós já tivemos passeio até a nossa catedral, nós já tivemos passeio na própria, na sede da prefeitura. Tudo isso para que eles possam estar perto do que eles estudam. Aqui, as crianças e os alunos são quem mais visitam aqui esse museu. Por exemplo, aqui muitas vezes os filhos é quem trazem os pais, né? Eles chegam conversando tudo em casa, o que viram, o que gostaram. A maioria dos filhos trazem os pais que moram até próximo daqui e não vêm visitar. Visitas como essa podem ser agendadas no próprio museu. A pessoa tem que vir com antecedência, citando qual é a entidade, qual as pessoas são. Porque naquele dia, naquele horário, a gente não recebe de outras visitas, né? Para não atrapalhar os visitantes. E aí E aí Obrigado.